Arrebatam os últimos minutos de vida. O homem perdido volta-se sobre a sua existência passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. Talvez a morte chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Ide, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, ide, arrancai-o da sua condenação. E então, esse homem, que seria morto blasfemando contra vós, se jogará em vossos braços. No entanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas ir em seu socorro, porquanto, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que nos diz, Se pode salvá-lo, salva-o. Lá Mené, Paris, 1862 Boa noite, Mana, boa noite, Nina, boa noite, Luiz, boa noite, Luarra. Muito boa noite a todos. Vamos, então, fazer a nossa prece para que nós possamos começar a conversar sobre esse trecho de Denis. Ok? Vamos, então, rezar assim. Jesus, amigo, companheiro nosso de todas as horas, mais uma vez aqui estamos, Senhor, rogando ao teu coração generoso e compassivo que nos ajude neste momento. Auxilia-nos, Senhor, a tarefa que iremos iniciar neste momento, estudando mais um trecho das obras de Leão Denis do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Envolva a nossa companheira Bete, que não pôde estar aqui esta noite, por falta de energia elétrica em sua residência. Abençoa todos os companheiros que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados. E ajuda-nos, Senhor, a dizer o sim ao teu chamado, a dizer o sim à tua tarefa. Ajuda-nos, Senhor, a dar conta daquilo que abraçamos junto a ti. Que seja em teu nome, que seja em nome de Cair Bachutel, o patrono deste trabalho. Mas, acima de tudo, Senhor Jesus, em nome de Deus, que possamos iniciar a nossa atividade desta noite. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus. Bom, gente, vamos lá. Nós estamos lá no capítulo 5, que nós começamos na semana passada. Que nos fala da alma e os diferentes estados do sono. Nós vamos para a segunda parte. Eu estou aqui sem o livro, que eu estou aqui no estúdio, não estou na minha casa. Que a Bete ligou para cá dizendo que eu não podia fazer. E eu estou aqui com o material que a Regina imprimiu para mim. Ela baixou da internet e imprimiu. Então, eu não tenho página, ok? Mas começa nesse parágrafo que a Nina está colando. Colou aí, né? E começa assim. A sugestão em si mesma não é, pois, mais do que um pensamento, um ato da vontade. Diferindo somente da vontade ordinária por sua concentração e intensidade. Em geral, os nossos pensamentos são múltiplos e hesitantes. Nascem e passam. Ou então, quando coexistem, quando coexistam em nós, chocam-se e confundem-se. Na sugestão, o pensamento e a vontade fixam-se num ponto único. Ganham em poder o que perdem em extensão. Por sua ação, que se torna mais penetrante, mais incisiva, provocam no sujeito o despertar das faculdades, não utilizadas no estado normal. A sugestão torna-se, então, uma espécie de impulso, de alavanca, que mobiliza a força vital e dirige-a para onde ela tem de operar. Então, olha aqui, gente. Voltando aqui. Ele diz assim. A sugestão em si mesma não é, pois, mais do que o pensamento. Um ato da vontade, diferindo somente da vontade ordinária por sua concentração e intensidade. Leandrini mesmo, aqui nesse livro, O Problema do Ser Destino da Dor, lá na última parte, quando ele estuda as potências da alma, ele vai nos falar sobre a vontade. A vontade é uma força que põe em movimento os nossos desejos. Os nossos desejos mais sinceros. A sugestão que a nossa alma possa receber. Pela ação da vontade, a gente consegue... Ok, Elô, muito obrigada, minha amiga. Fica com Deus. Um bom trabalho para ti. Pela ação da vontade, a gente consegue agilizar e intensificar o nosso pensamento. O nosso pensamento, quando nós imaginamos uma coisa, quando você imagina, por exemplo, uma mesa, e você joga no fluido esse produto do seu pensamento, da mesa que você pensou, você plasma isso, você forma isso nesse fluido e ele toma lá o caminho dele. Certo? A mesma coisa em relação aos nossos desejos. Se eu quero muito uma coisa, se eu desejo muito uma coisa, e se eu penso nisso com firmeza, se eu mentalizo, se eu aciono as minhas forças mentais, as minhas forças espirituais, para que aquilo possa se realizar, para que aquilo possa se concretizar, muitas vezes nós conseguimos aquilo que nós estávamos idealizando. Outras vezes, a gente não consegue. A vontade, ela potencializa esse pensamento. Por isso que Denis fala para a gente também, lá quando ele fala da vontade do pensamento, ele fala assim, que o teu querer, que o vosso querer, não seja um querer morno. Ou seja, aquilo, ah, eu quero, mas não quero muito, né? Eu não vou me mobilizar, eu não vou trabalhar a minha alma para que aquilo possa se realizar. Se eu quero de verdade, se eu desejo de verdade, eu mobilizo essa força que tem dentro de mim. Então, eu tenho força para vencer os obstáculos que possam se colocar na minha frente, sejam esses obstáculos morais ou materiais. Eu organizo o meu pensamento, eu organizo a minha ação, para que a minha vontade possa se tornar efetiva, mais efetiva. E a sugestão, na realidade, ela vai potencializar esse pensamento. Vocês lembram de um anúncio que tinha, algum tempo atrás, na televisão, de uma criança que queria um determinado chocolate? E ela falava para a mãe ou para o pai, né? Ficava assim, compre batom, compre batom, compre batom, compre batom. Boa noite, Geraldo, seja bem-vindo. Vocês lembram desse anúncio que tinha? Não sei se passava só aqui no Rio de Janeiro ou se era a nível nacional, né? Então, ficava aquela pessoa, compre batom, compre batom, compre batom. O que ele estava fazendo? Ele estava sugerindo a alguém, a um dos seus responsáveis, que satisfizesse o seu desejo, que era comer aquele chocolate. Então, dessa forma, ele estava intensificando. Porque a cada vez que uma pessoa passasse por uma loja e que visse aquele produto, ele ia lembrar que havia uma solicitação daquele produto. Então, ele estava potencializando. Então, a vontade nada mais é do que a potencialização desse pensamento. A potencialização desse pensamento. Por isso que ele coloca aqui essa parte, que quando ele diz a sugestão em si mesmo, não é mais do que um pensamento, um ato da vontade. Diferindo somente da vontade ordinária pela sua concentração e intensidade. Então, eu focalizo, eu focalizo aquilo que eu quero. Eu lanço o meu pensamento para aquela questão ali, né? Então, eu vou, eu estou potencializando o meu pensamento, a minha vontade ali. E depois ele fala assim, Por que que é difícil a gente concentrar o pensamento? Porque a gente está pensando em tudo ao mesmo tempo. Você está aqui, é, aqui nesse momento nós estamos estudando. Mas, de repente, se fala uma palavra e que você lembre de uma outra coisa, né? Então, você lembra que você tem a sua casa para gerenciar, você tem a sua família para organizar, você tem o mercado para fazer, você tem contas para pagar, você tem que estudar um determinado assunto, você tem que fazer outra coisa, você tem que ir a banco, você tem que fazer uma opção de coisa ao mesmo tempo. E quantas vezes, ao mesmo tempo, na nossa cabeça, todos esses pensamentos fluem? Todos vão acontecer ao mesmo tempo. E quantas vezes não fica aquele emaranhado de pensamentos que você não sabe para onde você vai se dirigir ou o que você vai fazer primeiro, né? Como se fosse assim, uma desorganização. Imagine você entrar numa casa em que esteja tudo completamente desarrumado, que o que pertence à cozinha está na sala, o que pertence à sala está no banheiro, o que pertence ao quarto está lá na cozinha, o que pertence à área está lá na entrada da casa. Está assim, uma confusão tremenda. Então, você olha para aquele ambiente aqui, estão todas as gavetas abertas, todas as roupas no chão, todos os utensílios da cozinha, todos jogados em cima de uma mesa, que não tem nada no lugar, você entra e olha e diz assim, meu Deus do céu, o que é isso? Que confusão é essa? O nosso pensamento, quando a gente não tem, não consegue concentrar numa determinada situação, ele pode se tornar assim. Por quê? Os apelos da mídia são muitos, junto da gente. Você abre aqui o Pautol, que você está na sala aberta do Pautol, por exemplo, aqui na minha tela agora, embaixo está assim, teste o seu QI e concorra a um iPad D2. Aí tem outro anúncio aqui, para eu testar se eu sou da autônica ou não. Tem uma outra coisa aqui do lado direito, que eu não sei exatamente o que é. Por trás da minha tela do Pautol, eu tenho o meu pano de fundo da máquina, eu tenho gente que entra na sala, gente que sai na sala. Quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo? e eu não estou com o pensamento voltado para aquilo que eu estou fazendo, eu estou nesse emaranhado. Eu estou nesse emaranhado total. Então, por isso eu preciso do pensamento, por isso eu preciso concentrar o meu pensamento para alguma tarefa, para alguma coisa. Direcionar. Eu preciso direcionar. Concentrar é direcionar. Não, olha só, agora eu posso ter mil anúncios que vão aparecer na minha tela neste momento, eu posso ter esse descanso de tela mudando o tempo todo, mas eu não posso me tocar com isso, eu não posso me distrair com isso. Eu tenho que prestar atenção àquilo que eu estou fazendo, ou seja, a leitura do texto, o comentário do texto, prestar atenção em quem entra, prestar atenção em quem sai, cumprimentar as pessoas que chegaram, me despedir das pessoas que estão saindo. Então, eu vou direcionar o meu pensamento. Por isso ele fala para a gente aqui, os nossos pensamentos são múltiplos e hesitantes, porque eu não penso na realidade com concentração em nada. Quando eu tenho muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu me deixo distrair, meu pensamento voa longe, vai longe, eu estou completamente fora daquilo que eu deveria estar. Então, são múltiplos e hesitantes. Nascem ou passam. Quando coexistem nós, chocam-se e confundem-se. Então, fica essa confusão generalizada. Fica uma coisa que eu não sei o que é. Como diz a música, um samba, fica um samba do crioulo doido, como a música que tem. Porque tudo fica confuso. Eu não estou com um direcionamento. Ele coloca na sugestão, o pensamento é vontade, fixam num ponto único. Então, fixei num ponto único. Eu vou trabalhar em cima daquilo que eu quero. Ok? No parágrafo seguinte, ele diz assim, A sugestão pode exercer tanto na ordem física, por uma influência direta sobre o sistema nervoso, como na ordem moral, sobre o eu central e a consciência do sujeito. Bem empregada, constitui ela um meio muito apreciável de educação, destruindo as tendências ruins e os hábitos perniciosos. A sua influência sobre o caráter produz, então, os mais felizes resultados. Ele está mostrando a questão positiva. Repetindo aqui, A sugestão pode exercer-se tanto na ordem física, por uma influência direta, sobre o sistema nervoso, no caso do batom, compre batom, compre batom, compre batom. Você fica com aquilo, de repente você está falando, compre batom. E nós somos sugestionáveis. Nós somos sugestionáveis. Aparece um anúncio novo na televisão, com um jingle novo, com uma música nova, a gente começa a cantar aquela música. Você já reparou? Nós somos muito sugestionáveis, não é, Luiz? Você já reparou isso? Aparece um anúncio novo, ou qualquer coisa nova na televisão, um hábito novo, uma novela. Entre os jovens é muito comum você ver isso. Aparece um, como eles chamam, como os artistas chamam, um caco, que um artista coloca na novela. Quer dizer, aquele pedacinho que é uma criação dele, não estava no texto que o autor deu para ele estudar. Então, ele coloca lá um comentário. E aquilo começa. Ele fala uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. De repente, você absorve aquilo. Você absorve, de repente, você está conversando numa roda de amigos, você está conversando entre família, com pessoas conhecidas, e você coloca, você acaba colocando aquilo. Não é verdade? E a gente vê isso em novela, em programas humorísticos, em anúncios, em comerciais, com as músicas. A gente vê isso. Então, essa influência, ela pode ser física sobre o seu sistema nervoso direto. Eu estou lá influenciando o seu sistema nervoso direto. Quanto na ordem moral, sobre o eu central e a consciência do sujeito. Então, ele pode me influenciar diretamente sobre o sistema nervoso, quando eu tenho alguma coisa, alguma ação física que esteja fazendo, que esteja atuando ali, como eu posso ter também uma ação que vai agir diretamente sobre a minha moral. Sobre o meu moral, melhor dizendo. E a consciência do sujeito. Bem empregada, ela constitui um meio muito apreciável de educação, destruindo as tendências ruins e os hábitos perniciosos. Por que é importante a gente ter o hábito de fazer leituras edificantes? Leituras que sejam, que nos ajudem a crescer, que nos ajudem ao nosso amadurecimento espiritual. Por que é importante a gente criar o hábito de assistir a programas bons e não a programas que nos levem a pensamentos que não são tão dignos ou tão corretos assim? Por que é importante a gente ouvir músicas que possam nos remeter à paz e não à agressão? Não é verdade? A gente pode... Por que é importante tudo isso? A importância da prece. Quando eu estou fazendo a minha prece, vocês prestem atenção, quando a gente está fazendo a prece, a gente tem o pensamento concentrado para aquilo ali. Porque eu mudo o meu padrão vibratório. Exatamente. E quando eu mudo o meu padrão vibratório, eu estou destruindo as tendências ruins e os hábitos perniciosos. Os hábitos perniciosos. Então, a influência, a sugestão benéfica sobre o caráter, ela produz resultados felizes. Agora, quando eu me sintonizo com coisas que não são muito dignas, quando eu só quero assistir a determinados tipos de programas que não me fazem crescer, que não me levam a nada. Quando eu quero escutar uma música que também não me leva a nada, vai me levar a um estado meio, um tanto quanto desequilibrado ou mais nervoso, um estado onde o meu sistema nervoso fique mais abalado e eu estou com aquela batida o tempo todo na minha mente. Então, o meu padrão passa a ser outro. E quantas vezes aquilo que eu falo, boa noite, Braz, seja bem-vindo. E quantas vezes aquilo que eu falo, o outro compra aquilo como uma verdade absoluta. E eu tenho o dever de pensar e de filtrar aquilo que eu estou falando. Quem é professor sabe disso. O professor é uma figura que ele influencia 40 pessoas que tem à frente dele de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito fácil. Vocês reparem só quantas vezes uma criança ela tem a tendência de um traço de letra e de repente ela muda e de repente você vai procurar saber, você vai atrás, você vai saber que de repente um professor que ela goste muito, escreve e tem um traço de letra. ou não corta ela o T ou corta o T ou corta o T ou corta... Sim, tem um traço de letra. E ela, por admirar aquela pessoa, ela começa a adotar aquele comportamento ao escrever, aquele traço ao escrever, aquela grafia. quantas vezes um professor pode simplesmente chegar diante de uma turma e elevar o padrão de todos pelo que ele fala, pelo que ele ensina, pelo que ele transmite, como ele pode também arrasar com aquelas 40 pessoas que tem à sua frente. Porque o que ele fala para aquele grupo ainda mais de adolescente, o que ele fala muitas vezes para aquele adolescente é lei. Entendi, você vai falar alguma coisa mas o meu professor falou, mas a minha professora falou. Quantas vezes você não vê dentro de casa os nossos filhos, os nossos sobrinhos chegarem em casa e falarem alguma coisa? Não, mas a professora disse. E disse, pronto, e acabou. A palavra do professor tem um peso muito grande. Então, ele tem que ter responsabilidade sobre aquilo que ele fala. Porque ele está influenciando outras pessoas, outros jovens ali por trás dele. Então, o seu comportamento é observado, o seu traço, que ele utiliza é observado, o que ele fala é observado, o que ele escreve e como ele escreve é observado. Então, ele está influenciando essa influenciação direta, direta, vamos dizer assim, a influenciação física. Certa vez, um conhecido meu, que tem lá, eu digo que ele é meio doidinho, uma pessoa muito legal, mas ele é meio doidinho já há algum tempo que eu não vejo, ele parou aqui no Rio de Janeiro em plena Cinelândia, que é o centro da cidade, ali onde fica mais ou menos o centro financeiro do Rio de Janeiro, ele parou e começou a olhar para o céu, ele contando para mim depois, ele parou e começou a olhar para o céu, não tinha nada, só que ele parou e ficou olhando para o céu, não tinha absolutamente nada, só tinha nuvens no céu, não tinha mais nada. E na medida em que ele foi parar olhando e fazendo caras e bocas e trejeitos, as pessoas começaram a parar perto dele também. e ele olhando para o céu, ele foi acalado sem falar absolutamente nada. Ele olhava para o céu e falava, gesticulava, emitia, não falava, ele falava com os movimentos do corpo. Ele disse que um tempo depois, um espaço de tempo depois, que ele não me disse quando, ele disse assim, até diz que o voador já estavam vendo lá no céu, já estavam enxergando até diz que o voador lá no céu, não tinha nada, eu só parei ali para olhar o céu. Olha a influenciação e olha como a gente é influenciado, como a gente se deixa influenciar por tudo isso. Então, daí a importância da vigilância do nosso pensamento. Eu tenho que vigiar no meu pensamento, eu tenho que saber do que eu estou pensando e eu tenho que nutrir, como a gente já falou aqui, fala sempre, eu tenho que nutrir esse meu eu interior com coisas boas, então meu pensamento não vai ser bom. eu preciso nutrir com leitura boa, com música boa, com vídeos bons, porque senão meu pensamento não vai ser bom. Então, como ele coloca aqui, a influência sobre o caráter vai produzir efeitos mais felizes, se você tem uma influência boa, se você exerce uma influência boa. Ok? Bom, continuando, ele diz assim, voltemos ao som do ordinário e ao sonho. Enquanto o desprendimento da alma é incompleto, as sensações, as preocupações da vigília e as recordações do passado misturam-se com as impressões da noite. Olha só, as percepções registradas pelo cérebro desenrolam-se automaticamente em desordem aparente quando a atenção da alma está mais desviada do corpo e deixa de regular as vibrações cerebrais. Olha só, enquanto o desprendimento da alma é incompleto, ainda está mais ligada ao corpo material, as sensações e as percepções da vigília, do período que esteve acordado, e as recordações do passado misturam-se com as impressões da noite. As percepções registradas pelo cérebro desenrolam-se automaticamente em desordem aparente quando a atenção da alma está desviada do corpo e deixa de regular as vibrações cerebrais. Ele está ligado, mas ele não está atento. Daí, a incoerência da maior parte dos sonhos. A gente, às vezes, não sonha assim, nossa, eu sonhei, mas foi uma coisa tão doida, eu não entendi nada daquilo que eu sonhei, eu não entendi nem por que que eu sonhei aquilo, não dá para compreender. Uma coisa sem pé, sem cabeça, sem eu entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Então, ele diz, daí a incoerência da maior parte dos sonhos. que a alma se desprende e se eleva, a ação dos sentidos psíquicos torna-se predominante e os sonhos adquirem lucidez e nitidez notáveis. Clareiras cada vez mais largas, vastas perspectivas abrem-se no mundo espiritual, verdadeiro domínio da alma e lugar do seu destino. nesse estado ela pode penetrar as coisas ocultas e até os pensamentos e sentimentos de outros espíritos. Então, na medida em que ela se desprende, na medida em que ela se eleva, na medida em que ela busca o bem, ela busca o bom e ela busca o belo, na medida em que ela vai... os seus sentidos psíquicos torna-se predominante e os sonhos adquirem uma lucidez e nitidez notáveis. Então, daí a importância da gente rezar antes de dormir. A gente fazer aquela reflexão que Santo Agostinho recomenda para a gente lá no livro dos Espíritos. Fazer a reflexão do dia e pensar, puxa, eu agi de uma maneira legal hoje. Eu ajudei aos meus semelhantes, eu agi de uma maneira como eu gostaria que agissem comigo. Eu fazer mesmo a análise do meu dia, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Em outro momento, eu dizer assim, puxa, olha, nessa situação eu não agi como eu deveria ter agido e ser sincero para consigo mesmo. Dizer assim, eu não agi desta maneira, eu não agi como poderia ter agido. Então, eu preciso rever essa minha, essa minha, como se diz, essa minha ação. Então, eu preciso fazer a minha análise do dia, eu preciso rezar para que eu possa estabelecer essa sintonia com esse plano espiritual, para que eu possa, ao me desligar desse corpo material, eu possa me dirigir a locais onde certamente eu vou estudar, onde certamente eu vou aprender, onde certamente eu terei condições de crescer mais, de ganhar mais e não condições de sofrer mais. Ok? Bom, depois ele continua assim, há em nós uma dupla vista pela qual pertencemos ao mesmo tempo a dois mundos, a dois planos de existência. Uma está em relação com o tempo e o espaço, como nós os concebemos em nosso meio planetário, com os sentidos do corpo. É a real. Olha só, repetindo. Uma está em relação com o tempo e o espaço, como nós os concebemos em nosso meio planetário, com os sentidos do corpo. É a vida material. A outra, mediante os sentidos profundos e as faculdades da alma, liga-nos ao universo espiritual e aos mundos infinitos. No decurso da nossa existência terrestre, é principalmente quando dormimos que essas faculdades podem exercer-se e entrar em vibração as potências da alma. Esta torna a pôr-se em contato com o universo invisível, que é a sua pátria, e do qual estava separada pela carne. Retempera-se no seio das energias eternas para continuar quando desperta a sua tarefa penosa e obscura. Então, uma... Não entendi, peraí, deixa eu ler aqui o que o Brás colocou. Você sabe que ao deitar-se, massagear o centro da testa, energizando a glândula pineal, você passa a lembrar todos os sonhos? Não sei, Brás, não sei. Eu não tenho esse conhecimento, meu querido. Eu posso até procurar saber isso e, numa próxima oportunidade, até te passar essa informação, ok? Eu não sei dizer, tá bom? Mas eu vou, eu vou, se você souber dizer alguma coisa, eu não sei. Eu vou procurar saber e depois a gente pode voltar a conversar sobre isso. Tá legal? Pode ser assim? Bom, ok. Continuando aqui, então, tá? Eu tenho que anotar isso depois. Aí, continuando aqui, então, ele diz assim, então, eu tenho uma visão, né, que me dá a visão do corpo material. E tem a outra visão, que é uma visão muito mais abrangente, que me dá a ideia, que me dá a sensação, que me dá a, como eu sei assim, o conhecimento e a possibilidade de entender melhor esse plano espiritual, esse plano que eu sei que eu sou de lá, que eu estou aqui momentaneamente, temporariamente, que eu volto pra lá. Mas, quando eu estou aqui, eu estou completamente esquecido do que aconteceu pra lá, por lá. Então, no decurso, como eu disse assim, durante esse contato, durante esse desprendimento do corpo físico, do sono, que é durante o nosso sono, desprendimento do espírito, do corpo físico, eu vou buscar essas instâncias. Eu vou buscar, eu vou buscar essa, essa fonte da onde eu possa me refazer, a onde eu possa me alimentar, a onde eu possa dar alimento pra minha alma, a onde eu possa crescer espiritualmente. Ok? Mas, na verdade, mesmo o espírito casca fora, é por não aguentar o ronco do corpo. Pois é. Esse povo, né? Isso mesmo, né? Bom, ok, gente, então, continuando aqui. Medente, porque essa vida, ele diz aqui assim, na manufinoluzinha, esse parágrafo, é graças ao reflexo da luz, do alto, que cintila em nossos sonhos e ilumina completamente o lado oculto do destino que podemos entrever as condições do ser no além. É verdade, como a gente falou aqui na semana passada, lembra? Na realidade, o sono é uma preparação para a morte, a gente está treinando a morte quando a gente dorme, né? E quando o espírito está livre, quando ele pode buscar essas instâncias maiores, essas instâncias, essas instâncias onde ele já, ele tem condições de aprender, ele vai percebendo mais isso, ele vai percebendo, ele vai relembrando, ele vai percebendo mais essa condição de espírito, essa condição de espírito livre. Então, como ele coloca aqui, é graças ao reflexo da luz do alto que cintila em nossos sonhos e ilumina completamente o lado oculto do destino que podemos entrever as condições do ser no além. Então, é como se a gente estivesse treinando. O sono e o sonho está assim me apresentando a um mundo que eu, com certeza, conheço, mas que eu estou esquecida dele, eu não me lembro dele direito. Para, por exemplo, para a gente que tem a noção da existência da vida após a morte, que tem a noção da imortalidade do espírito, para quem não tem, para quem não tem esse tipo de conhecimento, para quem não tem esse tipo de noção da vida espiritual, através do sonho e do sonho é a possibilidade que ele tem de entrever esta vida. que ele teve, que ele veio de lá e ele vai voltar para lá. Ele vai voltar para lá, mas ele não conhece, ele não sabe, ele não tem esse conhecimento. Ele tem enquanto espírito, mas enquanto espírito encarnado, ele não tem. Então, é a possibilidade que ele tem de entrar em contato com isso. Ok? E ele continua assim. se nos fosse possível abranger com o olhar toda a extensão de nossa existência, reconheceríamos que o estado de vigília está longe de constituir-lhe a fase essencial, o elemento mais importante. Então, a gente não conhece, a gente conhece o nosso aqui e agora. Eu não tenho a extensão, eu não tenho o olhar da minha vida como um todo. eu tenho um olhar da minha vida daquilo que eu já vivenciei, daquilo que eu já experimentei, do momento em que eu me lembro, eu agora, enquanto encarnada, do momento em que eu me lembro. Eu não me lembro da minha vida intrauterina, eu não me lembro da minha vida na fase de bebê, eu não me lembro da minha vida na minha fase de infância, daquela infância mais, daquela primeira infância. E talvez as minhas recordações cheguem lá aos quatro anos, aos três anos, cinco anos, algumas pessoas lembram um pouco antes disso, outros lembram um pouco depois. Então, a gente tem mais ou menos essa noção, mas eu não tenho a noção que eu tenho hoje. Eu não me lembro, por exemplo, da minha infância de cinco anos, seis anos, do meu dia a dia, das coisas que eu fazia com a rotina que eu tenho hoje na minha vida. Eu lembro que eu era criança, que eu brincava, que eu tinha as minhas obrigações, que eu tinha escola, que eu tinha, mas eu não me lembro com riqueza de detalhes como eu me lembro de hoje em dia, das coisas que eu faço agora. Então, eu não tenho, eu, eu aqui, enquanto encarnada, eu não tenho essa abrangência toda. Eu não tenho essa abrangência de toda a minha vida. Com eles assim, não é possível abranger com o olhar a extensão da nossa existência. reconheceríamos que o estado de vigília está longe de constituir a fase essencial. Então, em estado de vigília, eu acordado, não é o essencial para mim. É uma parte deste departamento. É uma parte deste departamento que se chama Vani. Ok? Aí ele continua assim, as almas que de nós cuidam servem-se do nosso sono para exercitar-nos na vida fluídica. Então, é a hora que os nossos mentores espirituais podem chegar mais perto da gente. É a hora que eles podem, no momento em que eles podem, nos influenciar para determinadas ações. É a hora que eles aproveitam e dão lá, os puxões de orelha da gente, o que está fazendo, o que não está fazendo, de uma forma amorosa, mas que chama a gente lá na conversa para dizer, olha só, a coisa não é bem assim, você para e você pensa. É o momento que a gente tem para entrar em contato com essas almas queridas que cuidam da gente, que cuidavam da gente antes da encarnação, que cuidam da gente agora no período em que nós estamos encarnados e que certamente continuarão a cuidar da gente no período em que nós estivermos desencarnados. Então, o que ele coloca? As almas que de nós cuidam servem-se do nosso sono para exercitar-nos na vida fluídica e no desenvolvimento dos sentidos de intuição. Efetua-se, então, um trabalho completo de iniciação para os homens ávidos de se elevarem. É lindo esse trecho, não é, Julinha? Muito bonito. Mais uma vez, olha só a necessidade da nossa prece. A necessidade do nosso silêncio interior, né? Da gente nos recolhermos, da gente se recolher, da gente se voltar para si mesmo, né? Fazer essa análise do nosso dia, da nossa vida, desse silêncio interior, da nossa meditação e da nossa oração, da nossa prece, porque elas estão aguardando pela gente. E ele continua assim, olha só. Os vestígios desse trabalho encontram-se nos sonhos. Assim, quando voamos, quando deslizamos com rapidez pela superfície do solo, significa isso a sensação do corpo fluídico ensaiando-se para a vida superior. sonhar que subimos sem cansaço, com facilidade surpreendente, através do espaço, sem embaraço, nem medo, ou então que estamos pairando por cima das águas, atravessar as paredes e outros obstáculos materiais, sem ficarmos admirados de praticar atos que são impossíveis enquanto estamos acordados, não é a prova de que nos tornamos fluídicos pelo desprendimento. Olha ele dando a noção desse corpo fluídico, olha ele dando a noção desse corpo espiritual, chamando a atenção, chamando a atenção. Olha só, você que dorme, ele está chamando a atenção de uma sociedade, de um meio que não acreditava tanto, que não tinha, ou que você acreditava, não tinha essas noções de uma forma tão clara, essas noções não chegavam de uma forma clara para eles. Então, quando ele coloca isso, ele usa o concreto, ele usa a existência, ele usa a prática do dia a dia para chegar para o outro e falar assim, olha só, pensa nisso. Você já pensou a respeito? Para para pensar. Você sobe sem cansaço, você tem facilidade, você atravessa parede, você atravessa obstáculos, você sente uma leveza tão grande quando você sonha, você sonha que você está voando, você sonha que você está deslizando, preste atenção nisso, preste atenção. Eu estou mostrando para você que isso acontece. Agora, por que que isso acontece? Vamos investigar por que que isso acontece. Ele fala assim, não é a prova de que nos tornamos fluídicos pelo desprendimento? Quer dizer, quando você está desprendido, nesse corpo material, você faz coisas que você não consegue fazer quando você está preso a esse corpo material, quando você está em vigília. Você não consegue atravessar uma parede, você não consegue deslizar com essa facilidade. Então, tem uma diferença aí. Vamos analisar essa diferença. Está vendo? Existe essa diferença. Vamos tentar analisar essa diferença. E ele continua assim, tais sensações, tais sensações, tais imagens, que comportam completa inversão das leis físicas que regem a vida comum, não poderiam vir ao nosso espírito se não fosse o resultado de uma transformação do nosso modo de existência. Na realidade, já não se trata aqui de sonhos, mas de ações reais, praticadas em outro domínio da sensação e cuja lembrança se insinuou na memória cerebral. Essas lembranças e impressões Nolo demonstram bem. Possuímos dois corpos e a alma, sede da consciência, fica ligada ao seu invólucro sutil enquanto o corpo material está deitado em completa inércia. Olha que lindo que ele coloca. Trata isso aqui de sonhos, não se trata de sonhos. Ele está utilizando para entender a coerência de Leão Denis e a didática que ele utiliza. Ele está se valendo do sonho que quem não sonha? A gente muitas vezes não lembra. Imagina isso lá atrás, já não sei quantos anos atrás, lá no século passado, podemos dizer assim, ele lidando com uma sociedade que não era tão espiritualizada, que acreditava muito nas coisas materiais, naquilo que a ciência aprova, como até hoje a ciência é assim, o meio acadêmico só acredita naquilo que a ciência aprova. Então, ele estava pegando lá, ele vem pegando do sol, você sonha? Sonha. Você sonha que você voa de vez em quando? Sonho. Você sonha que de vez em quando você desliza assim pelo chão, como se você estivesse assim acima do solo? Sonho. Você alguma vez já se viu num sonho, você atravessando uma parede, ou você se sentindo mais leve, se sentindo mais disposto, etc. Já aconteceu contigo? Já. Olha só, então, se já aconteceu tudo contigo, deixa eu te contar uma novidade. Deixa eu te contar uma novidade. Você tem um corpo material e você tem esse outro corpo que é muito mais leve. Então, tudo bem, você saiu lá, você tem o corpo mais leve. Esse corpo mais leve, meu amigo, senta aqui que a gente vai conversar sobre ele, e ele começa a introduzir essas noções, esse conhecimento, mostrando para a pessoa que aquilo existe e que ele está vivenciando aquilo. Ele faz da própria pessoa o seu próprio laboratório, o seu laboratório. Ele não está indo para um laboratório para testar aquilo, ele está levando a pessoa a pensar e está levando a pessoa a concluir que aquilo acontece. Então, ela está se utilizando como um laboratório. é a maneira como ele vai conduzindo o seu raciocínio. Ok? Então, como ele fala assim, possuímos dois corpos, a alma, que é sede da consciência, que ela está ligada àquele invólucro lá que é sutil, que é mais leve, que você consegue fazer tudo, enquanto o teu corpo material, ele está lá deitado, inerte. Então, ele vem mostrando isso. E ele continua assim, apontemos, todavia, uma dificuldade. Quanto mais a alma se afasta do corpo e penetra nas regiões etéreas, tanto mais fraco é o laço que os une, tanto mais vaga a lembrança ao acordar. A alma paira muito longe da imensidade e o cérebro deixe de registrar as suas sensações. Daí resulta não podermos analisar os nossos mais belos sonhos. Algumas vezes, a última das impressões sentidas no decurso dessas peregrinações noturnas subsiste ao despertar. às vezes, você não levanta assim, nossa, hoje eu estou me sentindo tão bem, eu hoje fico tão bem, hoje eu estou tão leve, nossa, eu hoje descansei tanto, minha noite foi reparador, meu sono foi reparador, a minha noite foi repulsante, eu acordei bem, né, eu acordei bem com isso, não é verdade? Então, o que é isso? O Deni está colocando aqui para a gente, às vezes, a alma se desprende com uma intensidade tão grande, ela vai, 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 que a gente não consegue lembrar. Você tem muitas vezes, a sensação, a sensação de que aquilo aconteceu, mas você não consegue lembrar, você não consegue lembrar, né, e na medida em que a gente se prepara mais, na medida em que a gente faz lá os nossos silêncios, interiores, na medida em que a gente faz lá a nossa avaliação, na medida em que a gente reza, que a gente nutre o nosso pensamento, o nosso espírito com coisas boas, com coisas edificantes, mas a gente vai penetrando, né, nesse universo. Essa sensação fica com a gente, mas muitas vezes a gente não lembra, se você só acorda com a sensação de coisa boa, nossa, essa noite, olha, eu descansei bem, sabe, eu acordei assim, refeita, né, é o resultado de todo esse trabalho, esse trabalho que nós fazemos aqui, enquanto em vigília, né, aqui, quando a gente está acordado, a gente está fazendo esse trabalho, é o trabalho do autoconhecimento, é o trabalho da reforma, é o trabalho da substituição do homem velho pelo homem novo, né, é o passar pela porta estreita, não optar pela porta larga, então todas essas coisas que a gente ultrapassa no dia a dia, as dificuldades que a gente ultrapassa no dia a dia, quer sejam essas dificuldades de ordem material ou de ordem emocional, elas vão nos dando um suporte para esse caminhar, quando a gente ultrapassa as dificuldades sem revolta, quando a gente ultrapassa as dificuldades com resignação, não é com acomodação, porque ser resignado não é ser acomodado, ser resignado é eu ter o entendimento daquilo que eu estou passando, para não me deixar levar pela revolta, então quando eu ultrapasso as minhas dificuldades com resignação, tá, eu estou ultrapassando com resignação, eu estou com certeza traçando esse meu caminho, porque eu estou trabalhando o amadurecimento da minha alma, do meu espírito, galgando justamente esse caminhar, essa caminhada, bonito esse trecho de Denis, aliás, é difícil a gente dizer qual o trecho de Denis que não é, que não é bonito, né, mas esse está muito bonito mesmo, daí resulta não poder para os nossos mais belos sonhos, algumas vezes, a última das impressões sentidas no decurso das peregrinações noturnas, subsiste ao despertar, e se, nesse momento, tivermos o cuidado de fixá-la fortemente na memória, pode ficar lá gravada, tive uma noite, a sensação de vibrações percebidas, no espaço, as últimas notas de uma melodia suave e penetrante, e a lembrança das derradeiras palavras de um cântico que findava assim, a céus inumeráveis. Às vezes, sentimos ao acordar a vaga impressão de poderosas coisas entrevistas sem nenhuma lembrança determinada. essa espécie de intuição resultante de percepções registradas na consciência profunda, mas não na consciência cerebral, persiste em nós durante certo tempo, influencia os nossos atos. Outras vezes, essas impressões traduzem-se nitidamente no sonho. Eis o que diz a respeito mais. antes de a gente estar no comentário que demais, às vezes a gente dorme tão bem e tem um sonho tão gostoso, tão bonito, que você diz assim, ah, eu não queria acordar. Ou então, se a gente acorda, eu vou fechar os olhos e vou dormir de novo para ver se eu continuo sonhando a mesma coisa. Isso não acontece? Comigo, às vezes, acontece isso. Quando você acorda, você diz, nossa, mas que coisa gostosa, que sonho bom, que coisa bonita. é esse resultado que a gente falava antes, desse caminhar, que a gente vai preparando esse caminho. Ok? E é isso que ele dizia, olha, sentimos ao acordar a vaga impressão de poderosas coisas em entrevista sem nenhuma lembrança determinada. Eu não sei o que é, mas eu sei que foi bom. Eu não me lembro com o que eu sonhei, mas eu sei que estava tão feliz, eu estava tão bem, num lugar tão gostoso, eu não me lembro de nada, mas eu só lembro que eu estava bem. E aí, ele diz assim, outras vezes, essas impressões traduzem-se nitidamente no sonho. Isso é o que diz a respeito mais. Aí o Dr. Myers vem dizendo assim para a gente, o resultado permanente de um sonho é muitas vezes de tal ordem que nos mostra claramente que o sonho não é feito de uma simples confusão com lembranças avivadas da vida passada, mas que possui um poder inexplicável que lhe é próprio e que ele tira semelhante nisso a sugestão hipnótica das profundezas da nossa existência a que a vida de vigília é incapaz de chegar. Repetindo esse parágrafo, gente, o resultado permanente de um sonho é muitas vezes de tal ordem que nos mostra claramente que o sonho não é o efeito de uma simples confusão com lembranças avivadas da vida passada, mas que possui um poder inexplicável que lhe é próprio e que ele tira semelhante nisso a sugestão hipnótica das profundezas da nossa existência a que a vida de vigília é incapaz de chegar. Desse gênero, dois grupos de casos há que pela clareza com que se pantenteiam facilmente podem ser reconhecidos. Um deles, principalmente, em que o sonho acabou por uma transformação religiosa decidida e o outro em que o sonho foi o ponto de partida de uma ideia obsidente ou de um acesso de verdadeira loucura. Olha só, a responsabilidade da gente. Voltando aqui, vou ler todo esse parágrafo de novo. O resultado permanente de um sonho é muitas vezes de tal ordem que nos mostra claramente que o sonho não é efeito de uma confusão com lembranças desavivadas da vida passada. Não é só aquela confusão que a gente tem da vida passada que se tornou mais vivo na nossa mente. Mas possui um poder inexplicável que lhe é próprio e que ele tira semelhante nisso a sugestão hipnótica das profundezas da nossa existência a que a vida de vigília é capaz de chegar. Então, na vida de vigília acordada, você não é capaz de lembrar de detalhes tão grandes ou de coisas tão como é isso assim tão bem resguardadas e tão dentro lá do nosso patrimônio espiritual que a gente não consegue lembrar. Por mais que você queira mesmo através da hipnose mesmo através da regressão você não consegue atingir a isso. Você não consegue chegar lá. E através do sonho você consegue atingir aquilo lá. Então, o que ele diz? Que a vida de vigília é incapaz de chegar. Então, tudo bem, eu atingi alguma coisa lá dentro do meu eu que eu não consegui. Eu não conseguiria sozinha, eu não conseguiria ou mesmo através de uma terapia ou não conseguiria através de um processo. Eu não conseguiria acessar aquilo. São as nossas reminiscências profundas. Está lá dentro, está lá no fundinho da gente. Então, ele diz, desse gênero, desse gênero de sonho, dois grupos de casos há que pela clareza com que se pantenteiam, eu me formei com essa palavra, não vou querer com essa palavra, pantenteiam, facilmente eles podem ser reconhecidos. Pode ter sido dois tipos. Um deles, em que o sonho acabou por uma transformação idosa decidida, alguém resolveu tomar uma outra postura, parou para pensar, chegou lá e pensou, caramba, isso existe lá dentro de mim? Olha o que eu descobri de mim, lá dentro, lá dentro do meu euzinho, lá nas profundezas do meu eu. Isso existe dentro de mim? tá, existe, Vânia, por pior que você queira, existe. E agora, o que você faz com isso? Não, então eu vou trabalhar isso, né? Então eu vou procurar ver, eu vou procurar prestar atenção na minha maneira de ser, na minha maneira de falar, na minha maneira de reagir, enfim, eu vou ficar atenta em relação a isso e vou tentar me modificar, né? eu largar o homem velho e tentar com que o homem novo passa, tome conta de mim, né? Eu largar essas tendências, essas más tendências que eu tenho há milênios e passar a não não agir mais de uma determinada forma. É minha reforma moral, né? Então, isso pode, o conhecimento, esse conhecimento pode me desencadear esse tipo de comportamento, essa opção. Ou como ele diz aqui, assim, e o outro, em que o sonho foi o ponto de partida de uma ideia obsidente ou de um acesso de verdadeira loucura. Ou seja, eu entrei em contato com aquilo, não gosto nem um pouco disso, o que que eu faço? Ou eu vou sentar em cima dessa minha realidade que eu não gosto e vou chorar, 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 chorar e não vou fazer nada, vou me paralisar, ou eu vou pegar esse material e vou trabalhar para que ele não fique lá no meu interior, né? Me machucando, me provocando, me conturbando a existência. ou eu vou utilizar isso como um elemento em que eu não vou conseguir mudar, mas eu também não quero trabalhar. E que consequências terei eu para a minha vida de espírito através dessa ação, em função desta ação? Deu para ficar claro isso? Ou eu entro em contato com uma coisa que eu não gosto e eu vou tentar melhorar isso, ou eu vou ficar lá parada e aquilo, eu vou ficar com a ideia fixa naquilo, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, eu não faço, eu não faço, eu não faço, eu não quero, eu não quero, né? E a coisa caminha e eu não tenho como controlar isso. São as duas opções que ele coloca, né? Na semana que vem, a Beth vai entrar na outra parte do capítulo em que ele vem clarificando mais essa ideia, né? A gente fica com a desinformação, não gosto disso, não gosto disso em mim, mas o que eu vou fazer? Eu vou fingir que isso não existe? Vou botar o óculos cor-de-rosa, vou fingir que isso não existe e vou seguir em frente ou eu vou tentar transformar isso em mim? É o nosso livre-arbítrio. Ninguém vai fazer isso pela gente, né? Ninguém vai fazer isso por mim, não vai fazer isso por ninguém. Eu que tenho que fazer é o meu livre-arbítrio. É verdade? Mas, eu tenho esse conhecimento, então, eu vou tentar fazer da melhor maneira possível. Ok? Bem, gente, era o que a gente tinha para hoje, né? Dessa parte desse capítulo, que é muito interessante e a maneira como o Dini vem colocando é muito interessante. importante. A gente agradece, como sempre, né? A presença de todos. Obrigada, a Rê, a Duana, a Nina, meu, não, Nina, nada para o relatório, minha querida. A Julinha, Luiz, e Nelsin, Mana, Gohan Bombeiro, a Conceisa. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela, como eu digo assim, pela paciência do ouvir, e o Braz já saiu, vou tentar ver aquela pergunta que ele fez, né? E a gente vai tentar responder isso de uma outra forma. Ok? Eu vou fazer a prece, então, que a gente já está em cima da hora e o Celde está entrando aí, o Celde já entrou, que é porque ele está entrando na sala. Tá ok? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por mais oportunidade do esclarecimento que Dini nos traz. rouguemos assim. Jesus querido, Jesus amigo, te dizemos obrigado, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui estudando um pouco mais das obras de Leão Dini, que tanto nos ajuda, que tanto nos auxilia, Senhor, a clarificar, a entender, a intensificar cada vez mais o nosso conhecimento da dúvida espírita. envolva todos nós que aqui estivemos presentes esta noite, encarnados e desencarnados, envolva os companheiros que não puderam chegar aqui ou que não conseguiram permanecer na sala, que todos nós possamos ser abraçados por ti, que todos nós possamos ser abençoados por ti, Mestre querido. que seja em teu nome, amigo Jesus, que seja em nome de Cair Pachuta, o nosso patrono, que seja em nome, Senhor, de todos esses espíritos que trabalham pela divulgação doutrinária, que trabalham em função da possibilidade da reforma íntima de todos nós encarnados e desencarnados, mas acima de tudo, Senhor, da vida em nome de Deus, que te agradecemos por mais uma oportunidade de leitura, de prece, de reflexão em torno de nossas existências. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus.